Bom dia, pessoal! Hoje eu quero estar mostrando para vocês o resultado das mudas de orquídea. Como que elas estão lindas, crescendo. Olha para isso, gente. Olha as brotações. Olha o tamanho dessa brotação. Já estão se tornando plantas pré-adultas. Todas muito bonitas, super enraizadas. Olha, que enraizamento maravilhoso. E eu estou usando somente um adubo nessas orquídeas. E eu vou estar mostrando para vocês. Olha. Olha esse enraizamento recebendo essa nutrição que eu vou mostrar aqui, ó, nesse vídeo de hoje. Uma vez por semana eu estou aplicando em todas elas. Somente esse adubo, gente. O resultado está sendo fantástico. Tanto no enraizamento, quanto nas brotações. E essas orquídeas aqui, ó, são todas lá do site comprarorquídea.com. Aquele que eu estou aqui sempre recomendando para vocês. Quero deixar um recadinho super importante, tá? Quem ainda não aproveitou o meu cupom de desconto 20SIRLENE, ainda dá tempo, tá, pessoal? Somente nesse mês de dezembro ele estará valendo para vocês. Então, corre e vão lá para vocês aproveitarem esse super desconto. Olha o adubo que eu estou usando. Esse adubo aqui, ó, super excelente. Recomendo muito para vocês. É o Nutriorque. Vou mostrar aqui como que esse adubo é. Olha, ele é tipo uma pasta, tá, gente? Eu vou pegar aqui para me mostrar para vocês a quantidade que eu utilizo nas orquídeas. É uma colherzinha de café, tá? Aqui a minha colherzinha está um pouco maior, mas é essa quantidade aqui, ó, que vocês vão colocar por litro de água. Esse adubo aqui, vocês podem ver que ele está bem duro. Eu vou mexer ali dentro para vocês verem, ó, que ele está bem durinho, porque está muito calor. Se vocês deixar esse adubo fora da geladeira, nessa onda de calor, ele vai ficar todo derretido, tá? Então, tem que colocar ele, deixar guardado na geladeira, para ele conservar certinho, tá, gente? E o modo de preparo, eu gosto de preparar ele. Por exemplo, se eu vou adubar hoje, eu já deixo preparado logo pela manhã e no final do dia eu faço a minha adubação nas orquídeas. Modo de uso, você vai aplicar em todo o vegetal da sua orquídea e nas raízes, tá? Aplica em toda a planta e o resultado maravilhoso é esse aqui, ó. Muitas brotações, muito enraizamento, as plantas se desenvolvendo muito, muito bem, tá? Recomendo muito para vocês. Vou finalizar o vídeo mostrando uma floração, é claro, que não pode faltar. Você que ficou aqui até agora, não esquece de deixar um like, porque isso ajuda demais aqui o canal, tá? Muito obrigado, tenha todos aí um ótimo dia e até a próxima. Obrigado. Obrigado.